Apesar do sucesso conquistado no início da carreira no teatro e no cinema, Erval Rossano encontrou na televisão sua verdadeira paixão na vida profissional. Eu a vida inteira disse pra você que você não educou direito esse menino. Mas nem não me importa, né? Ele é seu filho, não é meu? Havia um hiato muito grande entre um filme e outro, né? Então, era necessário sobreviver. E pra isso eu fui fazer uma tentativa na televisão Tupi, quando ela ainda era lá na Praça Mauá, lá na Avenida Venezuela. Fui trabalhar lá como ator, fazendo um personagem cigano numa novela estranha, que eu não sei o que que era. E uma vez por semana, era um teatro completo. Depois dessa experiência, eu tive que abandonar, não seguir a carreira na televisão, porque demoravam muito a pagar. Ou seja, você só recebia quatro ou cinco meses depois. Era uma loucura. E o dinheiro fazia falta imediatamente. Naquela época, havia um cameraman que girava o tambor de uma câmera, Dumont, que era Dumont naquela época, girava. E ao girar, já com o cotovelo, conseguia dar o foco. Eram verdadeiros maestros. E aquilo era apaixonante. E eu, então, pedia ao Daniel Filho pra me substituir na companhia da Eva Tudor, enquanto eu me dedicava à televisão, uma novelinha que eu tava fazendo, e tinha a possibilidade de fazer uma outra novela, às segundas, quartas e sextas, na TV Tupi, que se chamava Teatro Lar Feliz. Logo após o golpe militar de 64, o Erval Moçano segue para o Chile. A insegurança política em nosso país empurra o ator já consagrado para a carreira de diretor bem-sucedido. Pra mim, sempre é emocionante falar do Chile, porque o Chile, pra mim, foi muito importante na minha vida. Porque eu saí daqui para o Chile, por motivos que eu não gosto nem de lembrar, eu criei um programa lá chamado Antologia del Cuento, que eu fiz 153 programas. Era todas as sextas-feiras. Basta dizer uma coisa. O Paulo Alberto Monteiro, o famoso Arthur da Tábola, era o diretor de produção, era o diretor de produção do canal Antagonista ao que eu trabalhava. E ele exibia uma novela de grande êxito no mundo inteiro, chamada Caldeira do Diabo. E às sextas-feiras, ele anunciava, ao estilo do Silvio Santos, como o Silvio Santos hoje em dia coloca desenhos, estamos à espera que termine a novela, não sei o quê. O Paulo Alberto Monteiro botava uma chamada no ar, se depois que você assistir o seu programa predileto, venha nos assistir, que nós estaremos apresentando um capítulo inédito de A Caldeira do Diabo. Isso me dava muito orgulho, porque ele reconhecia que a Antologia del Cuento, naquele dia, nas sextas-feiras, era o dia que era imbatível a programação da rede, do Canal 13 TV, Universidade Católica de Chile. Havia uma coisa, não somente um pensamento comercial, de faturamento, mas havia um pensamento artístico que era muito importante para mim naquela época. Então, para mim, quando eu voltei para o Brasil, essa experiência armazenada, só teve uma luta um pouquinho, coisa que era nada mais que me comercializar. Mas se, por um lado, no Chile diziam que eu tinha uma tendência ao popularesco, para mim, era bom no Brasil, um pouco da minha experiência de cultura, de armazenamento de conhecimento, e principalmente pela ânsia de querer saber mais. Quando eu cheguei aqui, eu já ouvia falar de uma novela que tinham feito, que tinha mudado a cabeça das pessoas com relação à novela, que foi o Beto Rockefeller. Porque aqui se dizia que novela era coisa de mulher, só mulher que assistia. No entanto, o Beto Rockefeller parece que deu uma reviravolta, não só no tratamento, não só na maneira de escrever, não só na maneira de interpretar, mas deu uma reviravolta tão grande que os homens também passaram a gostar de novela. E eu cheguei aqui no momento em que toda a gente falava nisso e eu vi na TV Globo uma novela chamada Verão Vermelho, escrita pelo Dias Gomes, e logo depois uma novela chamada, uma que o Claudio Maso fazia um corredor, Véu de Noiva. Então essa mudança de tratamento, essa mudança de visual, o uso da música como fator importante dentro de uma narrativa, a um formato de tratamento de câmeras que foi praticamente implantado nessa época pelo próprio Daniel Filho, quem eu vi dirigindo e organizando uma linguagem que era muito dele, que os outros todos tratavam de copiar. Essa televisão foi mudando, 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 principalmente no que diz respeito a chegar lá fora. Voltando ao Brasil, Erval Rossano ainda atuou como ator em novelas da Rede Globo como Pigma Leão 70 e Carinhoso. Olha, hoje é um dia muito importante para mim. Por quê? Porque hoje eu espero uma definição da moça a quem eu pedi em casamento. Ele vendeu a minha fazenda? Quem deu o lance foi um moço. Seu Roselo. Isolaremos o contingente rebelde e o subivitaremos ao fogo. E se o general Deodoro estiver envolvido, senhor responde? Mando prendê-lo e fuzilá-lo. Então eu sempre pensei, eu não vou ser adeterno boa pinta, jovenzinho, cabelo escuro, sabendo fazer o olhar e sabendo pegar uma dona muito bem pelo braço e essa coisa vai terminar o momento. Então eu vou ficar... É com Helena que Erval dá impulso na carreira de diretor. O coração será eternamente grato a esse resto de estima que eu perdi. Então eu observava Jaci Campos, observava Arthur Paris, observava João Louredo, observava Maurício Sherman, Carlos Duval, Alberto Pérez, para não enumerar uma centena deles que eu conheci, talentosíssimos e que sabiam de televisão como ninguém. As novelas de época são um marco em sua obra. A escravizaura, a dona Xepa, a sucessora, a gata comeu, a moreninha, a cabocla, toda a minha.